E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E aos irmos para a notícia, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, Doom chegou ao Gear 5, e isso significa que o Delta Squad está novamente reunido. Como parte da atualização Operation 4, chamado Brothers in Arms, Doom foi introduzido em Gear 5, em conjunto com Daniel Beard, Augustus Colley, Marcos Fenix e Dominique Santiago, que completam o Delta Squad. Além de Doom, Gear 5 recebeu Garon Batuk, Jim Butch e o U.R. Solder, ao lado dos heróis. No lado dos vilões, Zambil Carne e Locust Granadier são as novidades desse Operation 4. Estes personagens podem ser adquiridos individualmente com Coins ou Iron, ganhos ao jogar Gear 5. Para quem gosta de Free For All, chegaram 3 novos mapas e foi ainda implementado o novo Hacket System, que determina sua classe de acordo com seus Gears Points. E aí pessoal, já estão detonando tudo no Gear 5 Operation 4? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima!